Fala pessoal, tudo bem? Fernando da Hobby Pesca. Pessoal, vídeo novo e hoje nós vamos mostrar e apresentar para vocês tá aqui ela ó, a nova carretilha da Marines Legacy 2023. Então vamos lá, quer saber tudo sobre este produto aqui ó segura aí e assista o vídeo por completo que hoje nós vamos mostrar para vocês esta nova carretilha uma carretilha muito bacana com acabamento de primeira, tá bom? Então segura aí, depois da vinheta o vídeo completo. Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá pessoal, olha só, estou aqui ó, com a nova carretilha carretilha Legacy da Marines que acabou de chegar para a gente, vamos abrir aqui e mostrar tudo sobre essa carretilha aqui ó, começando aqui ó, ela já vem com uma capinha protetora para você quando for transportar, usar na sua carretilha para não riscar, bater e etc. Mas vamos para o que interessa, que o foco aqui é somente a carretilha. Vamos lá, pessoal, olha aqui ó, vamos mostrar alguns detalhes aqui primeiro dessa carretilha dessa carretilha aqui pessoal, uma carretilha que chamou muita atenção pelo lançamento aí ó, que a Marino Sports acabou de trazer para o Brasil. Qual o diferencial dessa carretilha pessoal? O chassis dessa carretilha em alumínio e as laterais também é produzida em alumínio. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui ó, aqui embaixo aqui ó, tá ali ó, alumínio, uma carretilha com design pessoal, muito bacana, sistema de ponto a ponto na carretilha inteira ó, ponto a ponto. Essa carretilha aqui pessoal, a nova carretilha carretilha Legacy, ela é composta por 10 rolamento mais um de rolete, 11 rolamento, ela tem um drag pessoal de 7 quilos, um drag de 7 quilos em carbono, olha que bacana, recolhimento dela, aqui embaixo aqui ó, 8.3, olha só, peso dessa carretilha, pessoal, essa carretilha pesa somente 187 gramas. Sistema de freio dela, magnético com regulagem externa aqui ó, olha aqui a regulagem. Essa carretilha pessoal, ela tem dois sistemas de guia, onde sai a linha aqui, que é o devanador dela aqui ó, tem um sistema um pouquinho mais fino aqui na frente e para o lado de dentro, ali onde está passando a linha um pouquinho mais aberto, então ela tem dois sistemas de guia e ela tem um diferencial aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, Speed Knock, aqui ó, que é o sisteminha de vocês pôr a linha bem legal no carretel, bem mais prático e bem mais rápido. O que vocês vão fazer? Só pegar a linha, dá dois nozinhos cego na multifilamento ou na monofilamento e ela tem um encaixezinho, você encaixa, trava e recolhe. Capacidade de linha dessa nova carretilha Legacy da Marino Sports que acabou de chegar. Capacidade de linha. Na 0,30 milímetro pessoal, vocês conseguem pôr 120 metros de linha. Na 0,33 vocês vão conseguir pôr de 100 a 110 metros, 100 metros, dependendo muito do fabricante da linha e também se a linha é quatro fios, oito fios ou linha de monofilamento. Ó, ela vem com um novo sistema também de freio MagLev, que ela tem, se eu não tiver errado, oito... Como é que fala? Ela tem oito... que segura aqui a ímãs, oito ímãs, que ela te dá um ajuste muito mais perfeito na... no teu ajuste. Deixa eu ver como é que abre isso aqui. Olha que legal aqui, pessoal. Ajustinho externo aqui, ó. Ela tem aqui, ó, uma travinha que abre a tampa lateral. Uma carretilha muito bacana. Eu, particularmente, gostei demais dessa carretilha. 11 rolamento, manivela dessa carretilha também, toda em alumínio. Novo Kinobe, pouquinho mais maior, mais confortável. Um ótimo produto para a sua pescaria. No que utilizar essa nova carretilha, pessoal? Dá para utilizar ela tranquilamente para quem pesca traíra, roubá-lo. Para quem pesca na Amazônia, os grandes açú, para quem pesca os trairões, traíra e etc. É uma carretilha muito legal mesmo. Marino Esportes acertou muito bacana. Carretilha, show. Então, está aqui, ó. O vídeo completo, pessoal. Hoje, mostrando para vocês da nova carretilha da Marines, a Legacy 2023. Já está disponível também no nosso site. Peço que, pessoal, por gentileza, vá aqui embaixo. Para quem assistiu o vídeo até agora, dê o seu like. Se inscreva no nosso canal, que isso daí é muito importante para a gente. Tá bom? Um grande abraço. Valeu e até mais.